Preste atenção, senta que lá vem história. É uma história, ele tá bem detalhado aqui. Eu morei nos Estados Unidos e tive um processo de asilo, onde era dependente da minha ex-esposa, nós nos separamos e decidi vir pro Canadá, onde eu consegui um emprego, visto de trabalho, e vivo muito bem aqui, com o caminho aberto pra residência permanente canadense. Porém, a minha ex-esposa ficou nos Estados Unidos com os meus filhos. Antes de sair do país, eu tinha perguntado pra mãe dos meus filhos se ela tinha me removido do processo, uma vez que não estávamos mais casados. Já que tinha ouvido falar que, quando a pessoa é removida do processo de asilo, ela fica sem status no país, o que me possibilitaria sair do país e não me autodeportar. Ela me disse que me removeu, então eu saí dos Estados Unidos, entrei no Canadá e vim viver a minha vida normalmente. Nessa semana, eu tentei entrar nos Estados Unidos pra visitar os meus filhos e recusaram a minha entrada, alegaram que eu me autodeportei e cancelaram o meu visto, mas não me deram castigo. Falaram que eu poderia aplicar por um novo visto. Inclusive, na folha que eles me deram com a justificativa pra minha recusa, eles colocaram que me recomendam aplicar por um novo visto. O meu medo agora é o seguinte, aplicar por um novo visto e ter ele recusado. Meus filhos estão em processo pra receber o green card, eu não sei bem que processo a mãe dele tá fazendo. O próprio agente da fronteira que me acompanhou no caminho de volta pro Canadá me recomendou tentar tirar um novo visto depois que meus filhos pegarem o green card deles. Será que você, doutor Marcelo, poderia esclarecer se isso realmente é viável ou se eles só foram gentis comigo na hora de me remover do país? Eu sou muito fã do seu programa. Mesmo do Canadá, aqui eu continuo assistindo. Um sucesso, muito obrigado. Obrigado, viu, Everton, por ter mandado aí praticamente todos os detalhes possíveis, Marcelo. E aí eu pergunto pra você, e daí? Bom, o Everton fez um trabalho muito bom, mas faltou um ponto fundamental. Mas eu tô entendendo a pergunta dele. No relato aí que você fez, não tá dizendo se você estava com o processo de deportação. Falou do processo de asilo. Então, uma pessoa que está no processo de asilo e sai do país, não necessariamente se autodeporta. Mas se o processo de asilo já estiver sendo apresentado na corte de migração, aí você está se defendendo de deportação com o asilo. Então, abandonando o asilo e saindo do país, você se autodeporta. E aí você pega cinco anos de castigo. Então, se foi autodeportação, você pegou cinco anos de castigo. Se o processo não estava na corte ainda, estava só aplicando pro asilo afirmativo, e você foi embora, não tem nenhum problema. Mas aí eles podem ter negado a sua entrada, porque os seus filhos estão aqui. Você tem parentes no país que estão aqui sem status ainda. Mas uma vez que seus filhos receberam o Green Card, não vai ter mais nenhum parente seu aqui sem status. E provavelmente eles vão dar pra você o vídeo de turismo outra vez, pra você poder entrar aqui e visitar seus filhos. Marcelo, sem querer te cortar, mas já te cortando, na realidade, nesse caso, da forma como você contou e o que ele relatou, eles realmente foram verdadeiros na resposta deles, né? Vai lá, espera, saiu o Green Card dos seus filhos e daí você faz o seu visto, que não vai ter problema, né? Que é o que eles estão dizendo. Exatamente. Então, aparentemente, ele não se autodeportou. Porque ele estava com o asilo. Agora, se ele estava com o processo na corte de imigração, mesmo que ele aplicou pro asilo, vamos supor, como é o asilo? Entra com a aplicação, formulário 59, a imigração faz a entrevista e aí eles fazem a recomendação que o caso seja mandado pra corte pra você reaplicar com o juiz, porque não aprovaram o asilo naquele momento. Então, você vai reaplicar pro juiz, mas essa reaplicação com o juiz é uma defesa de um processo de deportação. O que já foi feito, o Dores to Appear, dizendo que você é do Brasil, que não tem documento pra estar nos Estados Unidos. Então, o asilo passa a ser uma defesa contra a deportação. E a corte de imigração tem jurisdição sobre a sua presença no país. Se você vai embora, você está se autodeportando, mesmo que não fosse o principal do processo, porque está incluído no processo de deportação. Agora, se o asilo nunca chegou na deportação, nem teve a entrevista ainda e você abandonou, não deve-se falar de autodeportação nesse caso. Então, muito legal a gente ter uma resposta completa. Primeiro, a pergunta veio bastante completa, ainda assim, faltando uma pequena coisinha, mas mesmo assim a gente já tem uma ideia de que muitos casos podem passar por uma situação como essa. Muitas pessoas podem passar por uma situação como essa, né? Então, principalmente quem vai pra Europa, tem muito disso. Eu achei legal a gente estar falando do Canadá, mas muita gente vai pra Europa, faz a cidadania na Europa, ou residência, e depois quer voltar num caso muito parecido com isso. Então, vale aí a resposta do doutor Marcelo. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto